Hello ladies and gentlemen, como é que vocês estão? Estamos aqui com um novo joguinho aqui, mano, Adapt, é um joguinho novo que tem na Steam estilo Spore, mano, de evolução e tal, tipo, a taxa de FPS tá muito baixa, gente, eu peço míseras desculpas pra vocês, míseras não, né, várias desculpas pra vocês, na verdade, e, caraca, dá pra gente alongar aqui, mano, como é que funciona no esquema de rabo, velho, Longtail, parece uma rolinha, cara, pegou um de rato, mano, Shorttail, de cachorrinho, Ifin, de peixe, né, seria e tal, mano, acho que eu vou pegar, tá bom assim, mano, mano, tá bom, tá bom, esse dali, o olhozinho, mano, o olhozinho que dá pra gente fazer, mano, ó, tem external e, que é olhos externos, né, propiceptor, propiceptor, a de percepção, que é tipo, a tipo de tocar, né, no caso, eu acho que é de percepção, gente, percepção, tanto pelo toque, como, ah, já vou, me chamaram pra comer, é, simple opt, vamos de simple, né, mano, como é que tá o olhinho dele ali, foi selecionado esse daqui? Eu acho que foi, mas eu não tô vendo ali, não, é, mano, é, é um joguinho massa, tá ligado, tipo, não sei, na verdade, a gente tem que ver, né, ah, eu peguei o olho, eu tenho que pegar e colocar o olho ali, é isso mesmo? Não, calma aí, eu quero mover o olho, mano, ok, eu não sei, tá, pera, deixa eu afastar um pouco aqui, beleza, eu quero que tu fique um pouco mais pra baixo, meu amigão, Soft body, colocar um corpo, não, pode ser alongado assim, mano, vamos deixar alongadinho assim, beleza, tem como mexer aqui? Não, não tem, só na aproximação das pernas, né, tipo, deixar ela mais pra trás ou mais pra frente, tá, essa boca aqui, mano, tá, o olho, o que eu quero esse olho aqui, aí era o olho que eu tinha colocado, Olha, ele tá, ele tá vibradável, irmão, suquetio, no caso, não, não sei, não, carai, que isso, ah, olha, meu Deus, é o Cássio, parece o Cássio, pô, esse daqui, sei lá, mano, ah, cara, que, porra, ah, mano, que, ah, qual é, cara, não, ah, mano, meu Deus que nossa tem que ser surar mas aqui bíblico logicamente a para comer planta e tal pode querer vai ganhar só que ele fica parece meio bugado né mano essa cabeça de serpente Música Se inscreva no canal. 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 Beleza, ele pegou na boca. Tá, largou agora também. Estômago cheio, não é isso? Ah, ele tá... Ah, que isso, mané. Tá, tu come carne então, velho? Tu come fruta, quer dizer? Não. Passando mal. Passando mal. Desculpa, amigão. 25 de efeito, é isso? Eu tô com pouca fome. Ah, a fome é ali do... No lado esquerdo, gente. No lado esquerdo ali tá a nossa fome. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer porque eu passei mal, velho. Ah, inseto. Será que ele come inseto? Come, come, come. Opa! Ele come. Inseto? Inseto tu come, irmão. Tu não come carne? Tu não come... Tá, tu aprendeu a comer carne então. Tá, ele tá com o estômago cheio já. Largamos ali. Por que a gente não soceia um pouco? Salve, meu amigo. Como é que você tá, mano? Soceia, soceia. Você tá com fome, meu parceiro? Você quer comer alguma coisa? Você come o quê, mano? Você tá neutro. Tá, ele tá com medo. É, ele não quer fazer muita amizade com a gente, mano. Será que ele come isso daqui? São flores. Acho que não é uma boa gente comer flor, né? Nossa, envenenamento! Nossa. Nosso bicho tá vomitando muito, mano. Opa! Oh, my God! Nossa, tu é gigante, hein, meu parceiro? Give. Give é como? É no ir? Nossa, eu sou muito gente boa. Dá, é isso que eu suspeitava. Eu achei que dava pra comer, tá ligado? Tipo, dava pra dar comida pra eles. Opa, você tá com que nem lebre? Você gosta de... Calma, 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 calma. Você gosta de... É no F, é no F, é no F que dá. Você quer, meu parceiro? Ah, aí sim! Best friend! Befraining! Fazendo amizades. Fazendo amizades, é isso aí. Tamo junto, meu parceiro, que isso? Olha, esse joguinho é muito massa, cara, que isso? Esse joguinho é muito massa, cara. O que dá pra fazer nesse ninho aqui? Não dá pra fazer nada, mano. Tá, actions! O que eu faço no F? Ah, tá, no F e no R. Bom, aparentemente eu não consigo fazer nada. E com o nosso parceirinho aqui, dá pra gente fazer alguma coisa? Nossa, que legado! Vai, gente, é costume, na verdade. Eu tô gritando aqui, mas eu já imaginava que ia ser assim, tá? Eu não consigo fazer amizade contigo, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma, a gente é da mesma espécie, meu mano. A gente é da mesma espécie. Calma aí. Gente, vocês não me aparam, tá? Tá, eu tô com fome. É fato agora. É fato que eu tô com fome, eu vou ter que matar você, meu amigo. Nossa, é que tá... Nossa, é que a situação tá aqui, tá investida, vai. Investida, não é? Meu amigo, tu é pequeno demais pra quê? R. Investigue. Ah, eu tô investigando. Modo de ataque. Ah, não, meu modo... Ah, eu morri. Ah, eu virei carne, velho. Que isso? Eu virei um pedacinho de carne, mano. Wishlist. Wishlist. Thanks for playing. No, no problem, mano. Eu gostei muito desse jogo. Eu vou colocar na minha whitelist. E... Calma aí que já foi aqui pro negócio. Gente, eu gostei. Dá pra gente fazer uma brincada aqui. Basicamente foi isso. Tá muito travado aqui, então eu acho que tá ficando meio coisado pra vocês, né? Não é nem por mim. Eu tô jogando aqui bem de boa, mas eu acho que fica meio ruim na gravação, né? Fica péssimo, na verdade. Mas eu vou ver ali pra baixar um pouquinho nas configurações e eu dar uma rodadinha melhor. Eu achei muito legal porque, tipo, o jogo é complexozinho. Coisas de dados, assim, mano. Porque vocês viram que é, tipo... O nome já disse. Adapt. Se adapte, mano. Então tu tem que fazer um bicho pra ele se adaptar ao meio ambiente ali. E eu acho que, tipo, os meios de comunicação ali, tipo... A pegada do jogo tá muito boa, mano. Eu gostei bastante, velho. Eu acredito muito, na verdade. Tá na cara, né? Que é inspirado no Spore. E pra quem já jogou, o jogo é muito legal, cara. E quem não jogou... Quem não jogou o jogo é muito legal e quem já jogou sabe. Que, tipo, a pegada mais de evolução, tu vai ali pegando os ingredientes pra tu evoluir, pra tu aprimorar o teu bicho. Então, pô, esse joguinho aqui tá na demo, aliás. É por isso que Thanks for Playing já tá na demo. Então, mano, muito bom, tá? Muito bom. Eu gostei bastante. E... Bom, eu já vou colocar na minha lista de desejos. Que, na verdade, quando o jogo lançar eu vou querer jogar. Esse jogo tá na demo, pra quem não tá ligado. Não sei quando que vai lançar, gente. Eu acho que eu vou colocar no Insta lá, pra ver. Vou dar uma olhada e colocar no Insta. E, mano, muito bom, tá? Muito bom. Eu gostei muito dos dados, assim, da pegada. Eu que não entendo muito inglês, não consegui fazer muita coisa, tá ligado? Mas eu gostei bastante. Só acho que tinha que ter mais opções pra personalização, tá ligado? É que, na verdade, tá na demo, né? O que a gente tá querendo com demo, tá ligado? É por isso que não tem muitas opções. Na verdade, tinham muitas opções pra uma demo. Então, tipo, pô, eu não vou me exigir demais, cara. O jogo tá muito bom. Eu gostei muito. Quando lançar eu, com certeza, vou comprar esse daqui. E gravar também. Porque, nossa, mano, muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostei bastante. De toda pegada dele, ele parece que tem, tipo... Pô, uns negócios, assim, que, tipo, é interessante, tá ligado? Porque tu ali, tu vai pegar, tu vai... Não. Beleza. O que que eu preciso aqui? O que que eu tenho que fazer pra... Tá, 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 tal. Isso que a gente só fez no começo ali, tá ligado? Então, eu gostei bastante. Opa, foi uma tremenda aí. Gostei bastante. Pô, de novo? É, esse aí foi o Facebook. Um grupo da família da foda. E, bom. Não tem jeito, é isso aí. Muito obrigado a vocês terem assistido. Eu gostei muito do jogo. E que é isso, mano? Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Vou deixar aqui na whitelist. E se vocês quiserem jogar, jogue aí. Se vocês de vocês for melhor que o meu. Não é muito difícil, né? Então, vocês vão conseguir jogar aí bem de boa. E é isso aí, cara. Muito bom, muito bom. Tamo junto aí. Um abraço aí pra vocês. Falou.